Agora vamos desinformar o balcão americano, vamos começar a rebocar aqui Aí, para começar a tirar as escolas pessoal, primeiro as do meio, beleza? Primeiro as duas do meio, certo? Porque todo o peso vai estar aqui no meio, é isso? Então começamos a tirar a do meio, depois eu tirar essa do canto, beleza? Então, é isso aí, vamos ver como ficou o nosso trabalho aí Nosso balcão, beleza? Contem comigo aí Tchau, tchau! 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 Aquele ponto nós vamos aplicando aqui o revestimento, beleza? Então, vem comigo aqui para assistir, beleza? Aqui está só sarrafiado, pessoal. Passamos só a régua para colar melhor o revestimento. Olha aí, ó. O bom é que não precisou mais ficar bem feita aqui, ó. Isso aqui já é a pedra mesmo, né? A gente não precisou fazer o embosso. Porque lá ficou perfeito, ó. Com medida. Eu fiz tudo aí, por medida aí na régua. Olha aí. Aí, ó. E aqui, ó. Ainda está solta aqui, ó. Como vocês viram aí, nós só temos um pedaço de teliza. Colocamos aqui. Aí, pessoal. Para ficar numa estética só aqui, ó. Descendo. Porque se ficasse aqui, ó. Só essa parte daqui fica, ó. Fica um negócio meio estranho, né? Então, tanto reforça aqui, ó. Para empenar, né? Se você precisar colocar ferro lá embaixo. Por baixo aqui. Está a saída da água aqui, ó. Ali vai ser uma torneira. É. Aquela churruira. Compartilha esse vídeo aí com seus colegas. Deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Ative o sininho para não perder as notificações. E nós estamos gostando aqui, passo a passo. Depois do revestimento. Porque senão o vídeo fica muito longo. E a gente vai fazendo por parte. Vocês estão acompanhando aí? Tem que ir acompanhando o começo aqui. É isso aí. É isso aí, pessoal. Pode compartilhar aí com seus amigos. É isso aí. É isso aí. Aqui vai ter uma saída alta, né? Churru, bora. Beleza? É isso aí. Se inscreve no canal aí. Deixa o like.